Um casal de idosos foi atacado por um enxame de abelha hoje de manhã e segundo o corpo de bombeiros, levaram milhares de ferroadas. O casal mora neste sítio, na Varta, e estava fazendo uma limpeza em um alambique desativado. Ao abrirem um barril antigo, libertaram um enxame de abelhas Europa, extremamente agressivas. Aí a minha irmã pegou, descobriu ele com uma lona e ela tentou se esconder lá. Aí acho que foi muitas abelhas, né? Vizinhos ouviram os gritos e chamaram o corpo de bombeiros. Dona Neide, 75 anos, e seu Valentim, 80 anos, foram socorridos ainda conscientes. Os idosos foram internados no hospital da Zona Norte. São muito fortes os senhores ali, porque tem muita picada, com certeza mais de mil picadas de abelha. Um enxame muito grande voando ainda no local. Mesmo assim, eles estavam até conscientes, ali, fortes, suportando bem a situação. No início da tarde, o casal, que tem plano de saúde, preferiu ser transferido ao Hospital do Coração. Os dois passaram a tarde no pronto-socorro, fazendo exames. E segundo os médicos, o quadro é estável, sem gravidade. E segundo os médicos, o quadro é estável, sem gravidade. E segundo os médicos, o quadro é estável, sem gravidade. Obrigado.